Livre acesso Pois com teu braço forte Realizas prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos iniciar então este nosso programa Livrai-nos do Mal Nesta última sexta-feira do ano 2017 Podemos ficar de pé quem está aqui No santuário Nossa Senhora de Guadalupe Você também que está em casa Onde você estiver com o aplicativo Reze conosco Passe este momento de oração conosco Iniciemos portanto Pelo sinal da Santa Cruz Livrai Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão, os dons, os frutos E os carismas do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Cantemos o refrão Livre acesso Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Me erguis do chão Pois com teu braço forte Realizas Realizas prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão E eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui no santuário Para você que nos acompanha também pela TV Evangelizar O mal vem de Deus Vamos Acho que sim O mal vem de Deus Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer Quem tem as Sagradas Escrituras Pode abrir no salmo quinto O versículo quinto Vamos ficar somente neste versículo E o tema de hoje é justamente esse O mal Vem de Deus Vamos ver o que diz As Sagradas Escrituras O salmo quinto Versículo quinto Fácil não Tu não és um Deus Que goste da impiedade O mal Não é teu hóspede Vou repetir o versículo Tu não és um Deus Que goste da impiedade O mal Não é teu hóspede Podem se assentar Quem está aqui O mal Em Deus Não pode Habitar Nós muitas vezes Temos uma ideia Errada de Deus Pensamos que as coisas Estão prontas Acontece algo De errado Na nossa vida Queremos achar Um culpado Não é verdade Ah Deus Quis Morre alguém Não sei se você já chegou Em um velório E a pessoa diz assim Fique tranquila Fique tranquilo Era a vontade De Deus Você imagina Você tem um filho Único Uma filha E de repente Acontece um acidente E esse filho Ou esta filha Vem a falecer E alguém chega Para você E diz Fique tranquilo É vontade de Deus Não é vontade de Deus O mal Em Deus Não pode Habitar O mal Não pode Vir de Deus Porque Deus É amor Já diz São João Na definição de Deus Deus é amor E todo aquele Que permanece No amor Permanece em Deus E Deus nele Portanto O mal Não vem de Deus A doença Não vem de Deus A morte Não vem de Deus Diz assim Mas padre Como não? Vem da nossa liberdade Se eu não cuido Para atravessar a rua O carro pode me pegar Se eu tenho que fazer Um tratamento médico E o médico me receita Um remédio Eu tenho que tomar o remédio? Não A Deus vai me curar A Deus vai me salvar Claro que Deus faz A parte dele Mas o possível Você e eu Temos que fazer Não é verdade? Vou contar um fato Que aconteceu Com uma ministra Extraordinária Da Eucaristia Que Foi fazer a visita No hospital Estava distribuindo A sagrada comunhão E uma senhora Disse Eu não quero Estou de mal Com Deus Porque o médico Disse que vai ter que tirar Cortar a minha perna Eu não quero Comungar Tá bom? Tudo bem A ministra Passou nos quartos Foi distribuindo A Eucaristia Na volta Ela passou Só pra conversar Com aquela mulher Que estava desesperada E a mulher Disse Olha Há um ano Atrás Há um ano Melhor dizendo O médico Iniciou um tratamento Pediu para que eu tomasse Remédios E eu não fiz O tratamento Eu não tomei Os remédios E hoje Eu estou aqui Com a minha perna Quase que podre Aí aquela ministra Foi conversando com ela E ela percebeu Que aquele mal Não veio de Deus Porque em Deus O mal não pode habitar Em Deus O mal não é um hóspede Como nós rezamos No Salmo 5 Versículo 5 O mal em Deus Não pode habitar Então de Deus Só vem coisa boa Se você quer fazer Uma análise Deste ano De 2017 Tudo aquilo Que aconteceu De bom Veio de Deus Aquilo que não Aconteceu de bom Veio das nossas Escolhas erradas Da nossa natureza Que é frágil Porque nós não Somos perfeitos Nós somos Imperfeitos O que nós somos? Imperfeitos Tem dias que nós Queremos nos comportar Como anjos Nós somos imperfeitos O mal Não vem de Deus Vamos dizer juntos O mal Não vem de Deus Em Deus O mal Não pode habitar Em Deus O mal Não pode habitar Então Então Aquelas coisas erradas Que acontecem Conosco São frutos Muitas vezes Das nossas escolhas Ou das escolhas Erradas Dos nossos irmãos E das nossas irmãs Ontem nós celebramos Os mártires Inocentes Aquelas crianças Todas que morreram Deus queria isso Claro que não Deus queria que a Sagrada Família Fugisse para o Egito Claro que não Foi fruto do mau uso Da liberdade De Herodes Herodes não soube usar a liberdade Usou a liberdade Para fazer o mal Você e eu também podemos usar mal A nossa liberdade Somos convidados A usar bem a liberdade Fazer boas escolhas Escolher a obra Evangelizar É uma boa escolha Não é verdade? É Você que veio no santuário Hoje Hoje Chove muito aqui em Curitiba Não obstante a chuva Nós temos Muitas pessoas aqui no santuário Que bom que você veio aqui Participar ao vivo Do nosso programa Foi uma escolha Bonita sua Claro que Deus queria isso Deus sempre quer O bem O que nós temos que fazer? Nós Por causa da nossa liberdade Somos convidados Abrir o nosso coração Deus não força Deus não força Deus não vai e abre o nosso coração Você sabia Que é mais fácil para Deus Causar Ser a causa de um milagre físico Do que abrir um coração duro? Nós tantas vezes temos Um coração de pedra Difícil para abrir Por isso Nós temos que pedir Para que o Espírito Santo venha Venha habitar em nós Que o Espírito Santo Venha com a sua água Quase que assim como aquela gota Água mole em pedra dura Tanto bate até que fuma Vamos ver Água mole em pedra dura Tanto bate até que fuma Ah Espírito Santo vem Penetrar no meu coração Eu quero abrir Como nós cantávamos antes Eu quero abrir as portas Do meu coração E eu quero dar o que? Livre acesso Para Deus Eu quero dar um livre acesso Para Ele Dê um livre acesso Se você quer fazer a sua oração Nós temos um contato aqui Que é o número 41 Que é o código 3221-6060 E você tecle 2 E faça o seu pedido de oração É o que nós vamos fazer agora Nós vamos pedir o Espírito Santo Onde o Espírito Santo está Milagres acontece Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir a porta As portas do nosso coração Num coração fechado O Espírito Santo não faz a sua obra Porque Deus nos respeita Ele respeita a liberdade Que Ele deu para você Que Ele deu para mim Onde o Espírito Santo de Deus está Milagres acontecem Então nós queremos pedir Nesta manhã Nesta última sexta-feira do ano Vem Espírito Santo Vem habitar no meu coração Vem transformar a minha vida Vem trazer coisas boas Porque eu sei que o mal Não vem de Ti Só coisas boas Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Cantemos Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece A glória permanece Te conhecer Te conhecer Te conhecer Me apaixonar Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Mais uma vez Onde o Espírito Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Quero te ver Quero te ver Te conhecer Te conhecer Me apaixonar por ti Me apaixonar Mais e mais Mais e mais Quero te ver Eu quero te conhecer, Senhor Te conhecer Me apaixonar Mais e mais Mais e mais Mais e mais Milagres acontecem Cantemos Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece A glória permanece De novo Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está A glória permanece A glória permanece A glória permanece Tudo aquilo que me atrapalha De viver melhor De ser uma pessoa mais Feliz Livra-me do mal Eu não quero Eu não quero que o mal Eu não quero que o mal habite em mim Eu não quero que o mal habite em mim Assim como o mal não habita no coração de Deus Eu não quero que o mal habite no meu coração Arranca toda a tristeza Aquele ressentimento Aquela pessoa que me machucou Me magoou Eu sei que eu não consigo perdoar sozinho Me ajude Senhor Com a Tua graça Com o Teu perdão Com a Tua misericórdia Aquela tristeza profunda Que eu nem sei o motivo Tem dias que eu choro sem motivo Tira do meu coração Senhor Vem encher o meu coração com a Tua alegria Com a Tua verdade Com o Teu amor Porque eu sei que onde O Teu Espírito está Milagres acontecem E eu sei que o maior milagre É abrir o meu coração Abrir o meu coração a Tua graça Eu quero deixar O meu coração aberto A Ti Senhor Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Cante essa verdade Onde o Espírito de Deus está A glória permanece De novo, cante essa verdade Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo e Senhor nosso Amém Podem se assentar E nós já estamos terminando esta primeira parte do nosso programa Livrai-nos do mal Este é o pedido nesta manhã E nós vimos na primeira parte Que o mal não vem de Deus Tudo aquilo que aconteceu de bom neste ano Veio de Deus E as coisas que não foram boas E as coisas que não foram boas Foram frutos das nossas más escolhas E também das escolhas Escolhas erradas dos nossos irmãos Com quem nós convivemos Porque são pessoas imperfeitas Então não vamos colocar a culpa em Deus Porque em Deus O mal não pode habitar Fique com a gente Porque juntos Nós evangelizamos mais Até daqui a pouco Cantemos Onde o Espírito de Deus está Milagres acontecem Onde o Espírito de Deus está A glória permanece Quero te ver Te conhecer Te conhecer Te conhecer Eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso Senhor eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso eu abro as portas do meu coração te dou livre acesso Senhor eu abro as portas do meu coração Te dou livre acesso Braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Me erguis do chão Pois com teu braço forte Pois com teu braço forte Realiza as prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me erguis do chão Você está assistindo o programa Livrai-nos do Mal 6060 Tecle 2 E se você quer se tornar um associado desta obra de evangelização É no mesmo número 41, sempre o código Baixa o aplicativo que é gratuito E a pessoa pode assistir a TV Pode ouvir o rádio Em qualquer parte do planeta Que bom Juntos nós podemos evangelizar mais Juntos nós podemos evangelizar mais Por isso torne-se um associado Participe desta obra Quem ajuda na obra da evangelização Quem ajuda na obra da evangelização tem méritos do evangelizador Talvez você não consegue sair como missionário Talvez você não consegue sair como missionário Como missionária Mas ajudando a obra Você também se torna um missionário Que coisa bonita não é? Por isso juntos nós evangelizamos mais E nesta segunda parte do nosso programa Nós vamos fazer uma parte mais orante Por isso quero convidar Você que está em casa Você que está aqui no santuário Que se levante por favor E vamos invocar Invocar a corte celeste Invocar os anjos Antes de nós rezarmos A oração de São Bento Rezemos pois Repete comigo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Protegei-nos do combate Protegei-nos do combate Defendei-nos com o vosso escudo Defendei-nos com o vosso escudo Ó Príncipe Celeste Pelo Divino Poder Pelo Divino Poder Afastai-me de mim Tudo o que não me faz bem Afastai de mim Tudo o que não me faz bem São Miguel em cima São Miguel em cima São Miguel embaixo São Miguel embaixo São Miguel a esquerda São Miguel a direita São Miguel a direita São Miguel a frente São Miguel atrás São Miguel, São Miguel, São Miguel São Miguel, São Miguel, São Miguel Aonde eu quero que eu vá Aonde quer que eu vá Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Que me protege aqui e agora Que me protege aqui e agora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Se puder sentar, por favor O Papa Francisco tem falado muito Nos últimos dias E principalmente agora no final Desse ano, ele gravou Um programa junto com um padre Que cuida De pessoas que estão Sofrendo Ameaças É um padre também que é capelão Numa prisão Ele gravou um programa chamado O Pai Nosso E o Papa Francisco Falando sobre Livrai-nos do mal Que é o tema do nosso programa Que também faz parte da oração Que Jesus nos ensinou Quando Jesus Quando Jesus Quando Jesus se refere ao mal Diz o Papa Francisco Ele não fala de um mal Abstrato O Papa Francisco Usa um termo muito interessante Ele diz que O mal Não é a neblina de Milão Nós poderíamos dizer O mal Não é a neblina de Curitiba O mal Não é a acerração Como muitos em Santa Catarina Também conhecem Mas o mal Ele tem uma cara também O mal tem nome O mal É alguém E o Papa Francisco Muito mais Dizem os últimos estudos Que ele vai para o quinto ano Do seu pontificado Muito mais do que os outros papas Ao longo de cinquenta anos Ele foi o que mais falou Da influência do demônio Nas nossas vidas Assim como eu falava Na primeira parte Do nosso programa Da influência Do benefício de Deus Nas nossas vidas Como nós temos que abrir As portas do nosso coração Para o bem Nós também Por causa da nossa liberdade Por causa do livre arbítrio Podemos abrir as portas Do nosso coração Para o mal Tantas pessoas Neste fim de ano Vão abrir as portas Do seu coração Para a bebida Para a droga Para o sexo desenfreado Para as brigas A violência em família Ou alguns Não vão ficar Largando do celular Que isso aqui também pode Pode ser uma coisa boa Mas pode prejudicar Muito o relacionamento Tem hora para tudo Se você toma água demais Não faz bem Se você toma de menos Também não Tudo tem que ter Um equilíbrio Então eu posso abrir As portas do meu coração Também para o mal Por isso o programa Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Senhor É o que nós pedimos Nós abrimos as portas Do nosso coração Ao Senhor Mas não basta Também eu simplesmente Tirar o mal Dentro de mim Tirar as angústias A tristeza Você não coloca Coisa boa O próprio Jesus Dizia Que se Eu tiro um demônio Que está dentro de mim Algo que me divide Um vício E não coloco Algo de bom No lugar O que que acontece Esse demônio Vai embora E vai trazer Uns sete amigos Depois Por isso Muitas vezes A gente faz Um caminho Tão bonito Espiritual Dá uns dois passos Para frente De repente Uns quatro Para trás Não é verdade? Por quê? Porque tiramos Aquilo que é de ruim Tiramos angústia Ai padre Finalmente Eu consegui Perdoar A minha vizinha Mas não coloca Nada De bom No lugar Logo Está brigando Com a cunhada Eu vou Substituindo O mal Então Eu sou convidado Convidada A colocar Coisas boas Abrir as portas Do meu coração Para Deus E cuidar Por isso A oração Livrai-nos Do mal Nós vamos pedir Agora com a oração De São Bento São Bento Eu venho De uma cidade Que tem esse nome Sou privilegiado Eu sou de São Bento Do Sul Santa Catarina São Bento Foi um monge Eu gostaria Que a câmera Se aproximasse Ele está com Cajado Aqui Esse é um cajado De abade Abade Aqui De mosteiro Ele foi monge Fundador dos Beneditinos De uma ordem Ele teve uma irmã gêmea Vocês sabem qual é o nome Da irmã de São Bento? Escolástica Irmã gêmea Que também Foi monja São Bento Tentaram Envenenar Ele várias vezes Certa vez Tentaram Envenená-lo Com Um cálice Divino Quando São Bento Foi rezar Antes de comer Ele fez o sinal Da cruz O cálice Partiu Por isso Por isso Nós temos A oração Que tem a medalha Aqui Bebe tu mesmo O teu próprio veneno Por isso É importante Rezar Antes de comer Se tem alguma coisa Ruina a comida E muitas vezes Quando a pessoa Prepara a comida Ela não está muito bem Quem come Também Estraga o estômago Não é verdade? E quando você está Bom Está feliz Pode fazer o feijãozinho Com arroz E ele fica gostoso Então é importante Rezar antes de comer Na outra vez Tentaram matar São Bento Envenenar o pão E ele ficou Foi fazer a oração Tinha um corvo Do lado E o corvo comeu Aquelas migalhas de pão Tic, 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 tic Foi comendo O corvo morreu E aí São Bento Não comeu Aquele pão Tanto é que Algumas imagens De São Bento Ele está com Um cálice na mão Não sei se vocês já viram E tem um corvo Do lado Livrai-nos do mal O que nos livra do mal? A oração A oração nos livra do mal Por isso agora Eu quero convidar você Se você quiser se ajoelhar Você que está em casa também Se quiser se ajoelhar Para cantar junto comigo E pedindo para que o Senhor Nos livre do mal Vamos rezar a oração De São Bento Para que Com o meu coração liberto Com o meu coração cheio De paz De amor Não venha o mal Habitar No meu coração Iniciemos Cantando A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada Cante junto Seja minha luz A cruz sagrada 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 Seja minha luz Incline a cruz sagrada Incline a sua cabeça Seja minha luz A cruz sagrada Seja minha luz A cruz sagrada O meu guia não seja o dragão O meu guia não seja o dragão O meu guia é glória ao fim, ao Santo Espírito Como era no princípio, amém Retira-te, Satanás Cante Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Como era no princípio, amém Nunca me aconselhes, coisas vãs Nunca me aconselhes, coisas vãs Cante Nunca me aconselhes, coisas vãs 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 Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Como era no princípio Amém Amém É mal O que me ofereces, o que me ofereces É mal, o que me ofereces É mal, o que me ofereces Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Como era no princípio, amém Amém Bebe tu mesmo, teu próprio veneno Cante Bebe tu mesmo, teu próprio veneno Bebe tu mesmo, teu próprio veneno Bebe tu mesmo, teu próprio veneno Cante Bebe tu mesmo teu próprio veneno Bebe tu mesmo teu próprio veneno Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Como é no princípio, amém Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Podemos nos levantar para receber a bênção Com o coração aberto Com o coração aberto para receber a Deus Com o coração aberto para expulsar o demônio Para colocar coisas boas dentro de nós Principalmente nas nossas famílias Vamos receber a bênção final Abençoa Senhor, as famílias, amém Coloque a mão na sua cabeça Abençoa Senhor, a minha também Abençoa Abençoa Senhor, as famílias, amém Abençoa Senhor, a minha também O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela poderosa intercessão de São Bento Desça sobre vós, sobre as vossas famílias A bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Glorificai o Senhor com a vossa vida Permanecei na paz do Senhor Graças a Deus Continue conosco Porque juntos evangelizamos mais Cantemos Pois com teu braço forte Levantamos nossos braços Realiza as prodígios Pois com teu braço forte Senhor Me é vaiz no chão Pois com teu braço fortalece Pois só com teu braço mm Legenda Adriana Zanotto